Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Leonardo e hoje estamos em um vídeo, o cara com meu celular buga demais E hoje eu vou ensinar pra vocês como baixar o Sonic CD pro seu celular Android ou iOS O Sonic CD é favo galera, porque o Sonic CD original realmente é muito pesado do que o... Então, eu vou ensinar... E... Tão vendo que eu tô baixando meu GTA aqui, né? Meu GTA aqui, ó... Que grande é o T.O.F.S. Andresa, porque vai ter uma série... Se dá-se, né? Porque os caras tão falando aqui, dando erro Vou mostrar pra vocês agora Aqui é o meu próprio Toys Não liga se estiver baixando aqui o grande alvo aqui É o GTA Aqui, vocês pesquisam o Sonic CD Aqui tá o Sonic CD Esse Sonic CD clássico aqui também tá aqui também Mas as vezes é perfeito aqui, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui nessas outras versões Outras versões E vem nessa última, a primeira versão aqui, que é a melhor É... É avisa aqui, né? Eu vou achar porque... Tenha cuidado de se escolher este arco Não é vírus nem é o mal, tá galera? Não é isso, nada que você tá pensando aqui Não é, eu já baixei e não tenho vírus no celular aqui nem um pouco E... E... É... Tens, pessoal, espero que eu te gostar de... Tchau, beijo Ai, tô gravando Desculpa aí Tchau, beijo